Lá está pagando equipado Lá tem mais igreja que tem casa Em Salvador Aí ó, 15 dias 15 aqui, 15 aqui E oito do carnaval Quando termina o carnaval Nós estamos dentro da semana santa Fim de santa Nada Não se lembrar de vez de quando nascer Eu vou te levar agora Você falar com qualquer cristão E a semana santa Cada vez que eu vou para a praia Eu vou te levar para a barra Nem citar o nome de Jesus E o vinho Tem um bocado de matur Porque não vai ter vinho de urubé Desde o mar Aquele que esteve em promoção esse ano Você comprar garrafa Um dor livre e receber grátis Amarrado no gargalho Oito velhos até o daudinho E ali a boca da cabeça é fatal Você tem que dormir no terraço Com a cabeça e com ele no carro E é aquele vinho que você toma ele Depois da semana santa Você não esquece dele Porque você passa com as piscinhas Caga uns pedaços de carro Abre o preto Abre o preto Abre o preto Ela tem trabalho de espalho Meu povo A relação do nosso meu povo Um estadinho pequeno aqui Chegava nas caras Três mil pessoas Nas caras pequenas O profissional O melhor Se empurrando A bandinha tocando O nosso senhor Deitado naquele adoro Todo mundo rezando As piadas O padre Mas nem o homem Passei esse ano Ali em Chegel Passei esse ano Quatro dedos Segurando o anúncio O padre Reclamaram Depois Biadas Cantando Desarminada Trabalhando Nós vamos botar dentro Do mato Que hoje Aí eu disse Quem era essa profissão? Não estava mais De três mil pessoas Hoje está desse jeito Um beijo E na frente Zé Vai piorar E olhar Sim senhor Já avisando É esse bato Que está deitado Aí em cima Pai o olho Ele vendo Ele bateu Ele bateu Olha O filho Que tenha soldado Até para mais O neto Meu filho Meu neto Seria a salvação Ele chegou para mim E disse Vou ali Eu queria falar Só para a Páscoa Pronto Escapou uma aula Pronto Diga o filho O que você quer saber Seu cara Para a Páscoa Vou ali Aqueles coelhinhos Quando você volta Aquele ovo Calma Aí Eu ia ver Aquele ovo Trocando Que piosque Não vai ter Mas eu Não vai Eu não vou ter ovo Não Como eu vou saber Que ovo Igual eu 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 O que você quer 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 Esqueceu da data O que você quer Quando termina a semana Santa nós estamos Desde o São João Agora o São João São 30 mil Não diriam não Pelo amor meu Ele vai fazer falta 30 mil Meu povo Igão Quando termina o São João O festa Para eles Expulsando ele mais Matar o povo Mas só tem uma coisa Essas festas todas Cansam Cansam também Beber e brincar Cansam E nós brasileiros Precisávamos Inventar alguma coisa Para a gente descansar A gente precisa De um feriado Para descansar Essas festas todas Acabam com a gente Criamos Porque nós temos Somos o mais Intergenso do mundo Contrava Nós inventamos Não foi alemão Que inventou Não foi chinês Não foi americano Fomos nós Cansados De tanta festa Inventamos O imprensado Ninguém tem Somos nós Bate no freio Feriado é na terça Segunda Feriado é na quinta Sexta Não vou dizer nem Este ontem Eu vou dizer De abril Vinte e dois de abril Porque Noventa e nove Decento da população Não sabe Se é feriado De que Ninguém sabe Vinte e dois de abril Quinta Quinta, sexta, sábado e quinta Quatro Na outra semana Primeiro de maio Quinta e terça Sábado, quinto, segundo e terça Em quinze dias Tiramos o rosto Foi bom pra gente Ninguém faz nada E o próprio empresário E o próprio empresário E o próprio empresário Empurro Trinta dias Fechado Ninguém faz nada Agora Tá bom Bom Você não vê aí Cada roda Que nas paga Tá bom Bom É só o que tem E se quiser Acabar mesmo Um ladrão De pegar aqueles congressos Que tem negócio E passar Com a ser Que ela é Ficada Além do estado Ninguém Então Atrás Diz Que Deputado É No caso Do tenha Precisar De alguém Pra substituir Na casa Tudo Contrado Três Que não Tá bichado Que era Suplente Entraram E falam Um bem Deu ter Nem de roubado Meu Deus A política É muito parecida Os caras vêm pra mim Perguntavam as besteiras Eu não gosto De notícia Vim É assim Negócio Eu sempre digo O país Da gente É uma loba Que pariu Marlobinho E que é Gostado Peito Chora Quem não Tá mamando Se agarrou Não peito Você que tava Vim Aí o povo Deixou Esse povo Vão na lista Velho Você tava Fede Não sabe Fazer Uma pergunta Zé O que é que você acha Da atual situação Do país E o rapaz Foi que A situação É igual A um motis Com absorvente Que é menino Eu falava Diz Como assim Nós estamos Dando da cor Agora não é Difícil Aí os caras Ficam inventando Morra Não sei E o velho E o velho Riu Fazendo velho É o seguinte Quando você Tá no rio E se casa É só amor Aí o amor Vai desaparecendo Um tempo Vai destruindo Aí fica só a raiva Eu nunca Eu nunca Vim brincar Tanto Casal De velho Primeiro Eu não vou Substituir Logo Por adjetivo Antes era Meu filho Que rio Minha luz Que tinha Uma mulher Perigosa Que falava Marido Marido De vida Essa A mulher Que tem Marido De vida Vai Até o Pico De eleitor Quando Fica Fé Ela fica Chamando Marido Bichinho Ignorante Trouxe Esse Vé Que não serve Para nada Vé Ignorante Muda Caralho O homem Por sua vez Fica Charalho E a mulher Alí Porque a mulher Ela não anda Com o homem Para todo canto Ele vai Ela vai Por amor Não É certeza A mulher Anda Com o homem É para ele Quando fizer uma merda Ela diz Eu não lhe alisei É só Para isso Ser superior Mulher É mais intermigente Que o homem Mas é Um Um Não é de dez Vem Nem cem Não é de mil Para dentro O homem Raciocina Lento Ele raciocina Lento Ele não sabe Falarem Vale Isso Sabe É um De cada vez Para prestar atenção O homem está falando Um assunto Vamos falar De que? De carro Só carro Não é um O homem Não está falando Agora de futebol Só futebol Ele pode Para o assunto Senão ele se atrapalha Ele se pede no raciocínio Não 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 Vai falar Agora Só futebol Só futebol Só futebol A mulher não A mulher Ela fala Rápido Ela Esprego o assunto De um ano Trinta e duas coisas Me conta ao marido Que em dois minutos O pobre não consegue Resorrer Fica pensando Que está ficando doido Porque ela chega E diz Que não Olha O escritório Eu vou na casa Agora tem que tomar A voz Pode ver 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 Agora é só Vizinho Não tá vendo Eu Pode ver Você vai começar A voz Tá bom Isso Será que é Assume Que só Opa Olha A mulher O cara Se amostaria Como você A mulher Você tem O cara Ele tem Uma academia A hipótese Tomando aquelas proteínas Que veio Nos Estados Unidos Me fez O dedo Daquelas proteínas Murubu Outra Onde Podre Podre Não sei como é que eu entendi Estão tomando uma rocha Estão tomando uma rocha Para ficar legado Porque se você prestar atenção Nesses caras bovadas Primeiro Sérgio O cara Parece aquele Cozinho Carvalho Parece aquele cozinho de cabelo Aquele curitinho de cabelo Parece que eu tô aqui Não queria não O motocó Parece que ela É o chamado Lá do ar Esse estava bombado Só tem a parte da frente E parece mais aqueles casquitos de sorvete Os pés vinhos, o motocó O motocó parece como bambu Parece até aquelas pernas Aquelas próteses de canela Aí vem o crescendo aqui pra cima Ó, ele chama Ele chama, ele chama Ele tá me enxerando Os cabalos tá aqui no vídeo Aí faz exercício Prato e tomar aquelas bombas Pra aumentar o quê? O músculo E ele esquece Que o coração é o músculo É bem fácil Zero de cabeça Aí começa Desenvolve o coelho Não usa maiar rolinho Vou matar minha filhinha de lá Meu amigo Pra que vocês querem comer essa bomba? Chega em casa Quem manda é a mulher Porque a mulher Quando ela dá os dois x Quem diz ao marido Bem direitinho Você vai dar os dois x Chá de chibinho A mulher que dá o chá de chibinho Bem direitinho o marido Não precisa mais de nada Ele fica dançando chá chá no pé só Só sabe Não é aquele doido? Eu dança com o mundo Porque a mulher que dá força Tudo que acontece no mundo Só vai pro campo No chibinho Brinca no céu Vai no chibinho É chibinho Tudo é chibinho Se resolve no chibinho Aí você vê que corinha é esse Pra ter força Não dá 25 gramas Mas é possível Tem acabado muitas vezes E tem força Eu tenho velho que ir A turma confessando E a mulher que é uma roupa Do geral A turma confessando Qual é o bicho que come mais feijão? Isso é o ser humano Qual é o bicho que come mais Arroz? Fineiro Aí o cara disse Qual é o bicho que come mais formino? Tomando água Se humilho Fui lá Viu aquela conversa mesmo? Qual é o bicho que come mais terra? O senhor não sei não Seu bicho Tabá Isso é fio Tabá Com o pé Se tem um aí Que já comeu o cíntico aqui Dois terrenos Entraram na casa E agora Quero tomar uma banda Nos projetos Minha casa Minha divina É bicho Parcumete Finalizando Se eu me disse Essa ideia Eu preferia Se eu fosse Nascido novo Eu já nasci E quero ver O que que você fez isso? Eu ia acabar com o homem Ele O senhor falou Tão tanta coisa aqui Moro numa fobia E vai casar com o homem Ele diz Pera a atenção Casar não é sexo não Você tem uma empresa Tem um sócio É um casamento Tem que estar sexo O povo é só Tem esse sexo Por exemplo Eu caso com você Não dá pra lá Diz Quem é mesmo? Eu caso com você Você tem sua namorada E eu tenho a minha A gente vai pra casa dela E está tudo em hora Mas fora de uma casa Chegando na rua E vai ficar aqui Vai no saldo Certo com o quê Nenhum lugar pra venda Desse Para no prédio Prédio livre Vamos morrer nesse prédio É, eu digo Ó A gente vai É um apartamento Quarto subito Cobertura Quanto é? 4 milhões Estudador Ex-vitor Ele disse Eu também não conheço Qual é a probabilidade De ir com a mulher E ela dar na luz É Tu vai dar os 4 Ela vai quebrar O apartamento Vai gastar mais muito E eu acho que mulher Deve ser mordida Com o arquiteto Você pode ser o maior arquiteto Do mundo Só que quem fez ali Foi Nier Maier Ela chega até hoje Estou vendo Vamos sair de novo Preparar que ela vai Nascar para a raiva Espera Se uma mulher Chegar pra você Início sério Minuto Filho Deus botou você na terra Pra me completar Você É o outro lado Da maçã Descute ela E mais um gato Como ela não tem Pegue suas coisas Faça a carreira Ela está ali Amolecendo Vamos estar ver nele Na sua parte Espalho O Miguel É mulher Não é a mança Não Mulher Feito zero Amassou Morre Não tenho Muito nem satisfação Com a mulher Você chega em casa Veja que cortesia Essa dor Vamos jantar fora Olha Isso é uma cortesia Amor Aí ela Vamos Se irmada Achando que você Feia alguma velha Pra querer Você vai Não pegar É Se irmada Geral Aí você Outra cortesia Filho Escolha o restaurante Aí ela Começa a morrer Eu não Escolha você Filho Descolha o restaurante Eu não Escolha você Se não Vamos jantar Pizzadeira Eu não Gosto Do ladinho E tem Duas mulheres Já é Porque vamos Sair Pulo De casa Aí você Chega no restaurante Tá ela Lindo Maravilha Bebendo as outras E os maridos Com uma cara De fomentinho Tá louco E eu Na mesa Pulo Clariana Não vai Satisfazer Um velho Num Se você Construir Uma casa E entra Um velho Parada Parada O piscinho Cacete Tudo Você Veja a casa Do cachorro Mudou a forma Estava falando Ferro aí Da casa Do cachorro Não deixe ela Comprar Se ela Comprar Na primeira Abril Que a mulher Tinha A avó E a mulher Fom Na primeira Abril Que tiveram Matou logo A boca Com o vizinho Fofoqueiro Que construiu Essa casa Que fulhê Eu ferro E o cachorro O vizinho Vai ver Café Tão safado Tão da mulher Gastando dinheiro Eu sabia Que esse preço Não tinha dinheiro Para fazer o café Aí mudou Tão da mulher Agora A minha mulher É forte Não vai Não vai Satisfazer A mulher Você chega Cedo Em casa Ela olha Você Oss Tá doendo Aí você vai Chega tarde Ele vai Morar na Arrugia Aí você vai Chega calado Eu quero que Vem Que logo Não é assim Aí você chega Brincando Oi Já sei Aprender mais A marido Não vem Se se aposentar Enquanto Tá trabalhando Você só vê a mulher Doide A mulher É tão inteligente Você já viu Uma mulher Pedir alguma coisa Ao marido Quando eu Chego do trabalho Nenhuma Porque ela Sabe Que eu Tem tempo De dizer Não Sabe Quando ela Pega as coisas No outro dia Quando você Vai sair Atrasado Todo Vai chegar Do trabalho Voando E tem uma reunião E ela Fica Na porta Aquela Conversa Fica Por quando Quer cagar Arrugia Olha filho Viu Você vê Vem nessa Vem Quarta E a marcação Cerra Liga De 10 De 10 De 10 De 10 Filho Tá Aqui Nem de meu lado Aqui Filho Você liga Você liga pra ela Quer falar Um assunto Vai ter Numa Se liga Vai Se liga Vem Se liga Veja Vem Vem E aí? Não! Não é melhor que isso. Não é melhor que isso. Aposentou, aí o beijo. Pai, eu quero guardar de beijo. De mulher. Quero guardar de beijo. Eu vou comprar uma gravinha. 5 pra mim. 10 de tarde. Pronto. Acabou a paz. Você trabalha 55 anos. Se ela bater em você, você é aposentado. 3 vezes em casa, se ela bater em você... Esse homem não faz nada. Vai dar um tambor de lixo lá fora. Vai dar um banho de barco. Ou vai comprar o barco. Vai fazer bem pra expulsar. 5 anos. Virou no inferno. Aí você pega um tamboreto, uma revista velha, no final da cerca, lá nos 50, dos 10 hectares, um pé de jato. Sombra bacana. Aí o cara... São os outros vocais. É o barco de vista velha e vai pra lá. O banco... ... Pais. Não diz se é Pais. e ela em casa e ela vê você em paz aí ela parte com a vassoura quando você me desespera no pé do banco faz aí e ela sai de seguindo dentro da propriedade o velhinho o velhinho o velhinho o velhinho o velhinho o velhinho em cima do barro ela botou um banco passou o pano três ovos de galinha e um rolo de dinheiro por setenta mil reais o que eles estavam no banco do Brasil setenta mil o que significa esses três ovos de galinha aí o velhinho o velhinho o velhinho de casado cinquenta mil toda vez que você e fazer uma raiva eu colocava um ovo em cima do ar não era ficou feliz cinquenta mil só três ovos Se der tempo dele fazer alguma coisa, ele ainda vai tirar a camisa... Oxe, filha! Assim é fácil demais! Agora o véio tá apaixonado, peça 2 mil, peça 2 mil, peça! Vem apaixonado é o ponto, eu dá o 2 mil! E assim pegava o dinheiro, aí são 8 horas, 8 e 15 você já pegou o dinheiro, ligue pra mim pra ele pegar meus mil! Serão 8 da manhã, deu 5 da tarde e o cara, você tá de lascar! O oi cresceu, era pra eu ter ficado por mil, eu pegava 500, o velhinho pegava mais 500, pedi 2 mil, o velhinho nem ligava, nem ligou! Pra dizer que não deu certo! Mas vou ligar pra ela, né? Filho, e aí, o homem desistiu? Desistiu o quê? Isso é um véio filho da puta! Isso me foi, velhinho! 1 milhão e 2 mil, pra mim, moeda! Olha! Eu tô de 4 pés aqui! E a cueva é de 10 e 25! Quando eu pego 50, cai 100! Não tem hora pra terminar! E eu já tô em faquete pra ter escrevi a puta desse velho! E é assim, vem uma porra pra uma música atrás de mim, que eu já tô com dor de cabeça! Mas que música é essa? Isso aí atrás de mim o tempo todo! E quando você casa com o pobre, meu amigo, é como é o carro! Você transforma a sua casa na casa do pobre! Porque a casa do pobre tem características! Se você colocar um capô na cabeça e chegar na casa do pobre, você já sabe que tá lá! Você abre o portão e vem com o ferro do anão! Lá de dentro aparece um cachorro de raça não definido! Amarrado em um fio de antena! Ele lhe mordeia, aprendendo pelo nome de Biludo! Você bate o portão? A dona! Ele, filho, ele não morde! Isso é um cachorro cavado que a gente tem aqui no círculo! Mário, eu tô com medo dos dedos, né? Do punhão do cachorro! Meu pai tem essa massa aí! A mulher, ela vê o mundo pra arrumar tudo! O próprio homem se aposenta! Por que que um homem aposentado tem mais pra dar à mulher? Nada! A mulher já tomou! O sabendo, a atenção, o dinheiro, a paciência! Ela achatou! Continua me seguindo ele! Coloca logo o apelido americano mesmo! Fica chamando o deputado de ele de Jaque! É pra dele o deputado! Jaque, tu não faz nada! Vai dar um banho no cachorro! Jaque, tu não faz nada! Vai levar o banho no cachorro! Jaque, tu não faz nada! Jaque, tu não faz nada! Não faz nada! Não faz nada! Você vê que tem um homem inteligente! A mulher tá falando com ele, dando um nome doido! A mulher tá aqui, ela olhando pro outro lado! É filho, é! Tá certo, é! Esse é o sábio! Porque se o homem parar, 5 minutos, pra prestar atenção ao que a mulher dele tá conversando, A mulher tá conversando, Não faz nada! É! 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 A mulher tem uma sociocina lenta! Porque ela faz o assunto do ano todo, o ano inteiro! E quando ela acorda assim, 5 minutos, E a mulher tem que estar com o todo! Tem muito assunto! Que todo filho! Ela chega e fala, Ele diz, filho, para o ativo na farmácia, E eu tenho uma sociocina, Eu tenho uma sociocina, Eu tenho uma sociocina, Eu tenho um clima da farmácia, E eu tenho um clima da farmácia, Eu tenho uma sociocina, Eu tenho uma sociocina! Não tenho um pedido! E o doidal não, É açúcar demais! Vocês, meu amigo, Me batam pesados, Eu já tomo as carros, Quando uma mulher, Pedia uma coisa, Deu óbvio! Deu óbvio! Porque elas vão conseguir, De todo jeito! Elas conseguem tudo Você nunca ouviu falar que uma mulher desejou uma coisa e não teve Elas conseguem tudo Na hora, dois minutos, por três, por três anos, por seis anos Mas não deixe de conseguir Porque elas já rendem fábrica O chip O instalado que consegue tudo O nome desse chip? O moinho Ela tem o seu manto Ela sabe Ela sabe E os homens detestam aquela vozinha Da minha casa Parece que você está de ressaca Tendo por viver o que tem vida Aquilo dói do oito Você chega em casa Intensado Ela diz Filho, me dê esse assim Assim, né E você diz Eu vou pôr Eu vou pôr Aí ela vem pra você É, eu quero que você faça mais rapariga Eu não vim a casa Não vou pôr Eu vou pôr Eu vou sekar Eu vou pôr Tá bom Entrou Então, meu amigo Pegue a boca É, eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr Esse menino Eu vou pôr Navá Não chega a pensar em que eu quiser, que é outro, né? Deixa eu chegar no médico pra enlouquecer A mulher é diferente, ela é um ser extraterrestre Porque eu não consigo entender A mulher chega a fazer a pergunta, ela é o mesmo respondente E aí vai ficar com raiva Entende? Você tinha que dar uma vez, ela tava lançando a perna, a guitarra, a alma Já sei, mas uma patança é Ele tá com raiva Ele tá com raiva Se ela sabia, pra ter uma força Assistei Mulher veio à terra pra detonar e acabar com o bom É desse jeito Eu digo isso Meu pai que vive sempre, velho amigo Tava numa bodega, manda umas caninhas Que tinha dois vozinhos brincando Não é brincadeira, velho, você é frutu Aí eu dizia Qual é o bicho que come mais madeira? Aí o outro diz Cubinha, acertou o tom? Aí o outro diz Qual é o bicho que come mais mel? Essa abelha, comitante, é só Qual é o velho amigo que diz Posso brincar? Eu disse Você quer brincar? Eu disse É Qual é o bicho que come mais terra? O amigo Eu disse Eu disse Não sei não Eu disse Tabaco Seu amigo Tabaco Cume terra Ele só não tem uma ali Que já comeu O sítiozinho que eu tinha E está atrás do marco Abre do projeto E tem a casinha dica Eu disse Para comer terra E se ele não está mal O cara tem que prestar atenção Atenção Caso do pobre Qual é o cenário? Qual é o cenário? Eu já tinha visto Na arte Nas artes plásticas Para fazer um desenho De você Quando era jovem Mas ele imaginava Eu ser velho Porque se eu Se eu notar Que eu estou ficando Pelo menos parecido Eu estou me vendendo Ela eu já sei Que melhorou muito E o cara vai passando a vida A garrafa de fogo Pobre Não é negócio Do outro mundo Porque o pobre É cheio De moído A história do pobre É ir atrás de Deus É se pegar a Deus Tu acha que Deus tem tempo Para pobre Deus está junto Dos grandes empresários Que arranja emprego Nesse povo Meu Deus Me ajuda A pagar a prestação Dessa fada Deus agora Tem empréstimo consignado A emprestão De dinheiro A juros Deus dá Desse alimento Ao povo Ocografiado Sem poder pagar Sai a gente Chega Lá para a banda De morissim Uma esponja alternativa Pneu careca Cheia de ferrugem A tampa da mala Batendo O Marcelo De lascar E uma derrinha para trás Foi Deus Que me enlou Deu Da Radobe Português E eu fiquei olhando Para aquela conversinha Pensando comigo Mesmo Eu disse Meu Deus Se o senhor tiver Que me enlou Que me enlou Um dia Vem Tem a outra Vocês acham Que foi Deus Que deu a resposta Se fosse Deus Quem dá no alto Vou meditar Vou mexer Ali quem deu Foi Satanás Olha aí Olha Se lascar Isso Aí ele fica O povo agarrado Com Deus Deixa Deus Trabalhar Aí ele passa Na rua Monza Monza faz 40 anos Que saiu de límite Monza está dando Feito pega Saindo dos buracos Atrapalhando o trânsito Sentir retrovisor Os vidros Tudo preto E o adesivo atrás Dirigido por mim Guiado por Nossa Senhora Não há clube não É 201 Olha Para mim Eu vou dar uma banda sua Nossa Senhora Vai perder tempo Com carro de papuno Do pé em casa Carcaceiro Para fumar carro De bebo O pobre Meu povo É horrível É a praga Desse mundo Que eu sou Porque eu sou Você vê Eu passo no moço E um chavetinho Até arrumar Presente de Deus Embaixo Vence Isso Isso é uma ingratidão Deus acabou de dar um presídio Para a porta da gente Mal agradecido O rico é diferente O rico é diferente O rico até das coisas mais bizarras Ele é clássico Um exemplo de fé Um exemplo de vida O rico faz E sempre Cabe até Uma orquestra sessônica Tocando Porque é uma classe Ele compra Aqueles dois copinhos De manhã cedo Vai lavar a mão O sabonete do rico É líquido Lava a mão Lava a rolinha Espeça o primeiro jato Que é o coberto Espeça o primeiro jato Aí ó O tubinho aqui A rolinha na mão Ele começa a me ver Vai Três tubinhos É o desce assado Para fazer o exame Delicato A merda É um cedo Tão grande Ele pega aquela paletinha Que vem Tira só o verniz Do colete Só aquela desvinha Só aquela Vinha aqui De nada Do coquinho E o foco O foco nisso Vai no garrapão De água mineral Chega mais De uma fome A merda É ter uma lata De destão De caneta Espeça E não ia faltar Dois dedos Vai chegar A letra E o rodo Aquela lata Cromata Chega no laboratório Pá O foco está atendendo Pelo menos o nome A gente O foco É livre E o pobre Pobre É um bobo Negócio Negócio Pobre Passarinho Prende na época E aí Começou Desmotei de novo Que se danava Como é Com isso É demais Para que você Prende um pássaro Para cantar para você Negócio absurdo Poxa vida Você não passa Duas horas dentro de casa Quer estar no meio da rua Não pode ter um passarinho desse As pessoas As pessoas não entendem Que ele se alimentava Aquelas graminhas Vinha Das cimento E era ele que vinha Na ventre do rio Da ribanceira do Jassu E quando ia beber água Defecável E ali nasceu Uma grama Que dava Sustentação Por isso A ribanceira A vida A natureza É um relógio Preciso Tudo que fosse Qualquer coisa Que você tirar De um tele Marinho Casper E é isso Que estão fazendo Com o mundo Prendendo esses Bichinhos Começou Depois tirando Água Do seu Sol Minério Gás Petróleo E achando Que isso Reproduz Fica os espaços Das camadas Das camadas Quando se acerta Terremoto Tsunami Não é Furacão E outros bichos Cenônia da natureza Acabando com tudo O ser humano Ele é todo imbecito Ele preve um passarinho Desse Para cantar para ele E depois Ainda perto de tempo Levando o passarinho Para passear Eu não entendo Eu não entendo Porque tem certas coisas No mundo da gente Que não entram Na minha cabeça Como é que a gente paga Aos policiais Rodoviários Para ter uma conta Da vida da gente Nós é que devemos Ter uma conta Da vida da gente Já pensou O governo Gastar tanto dinheiro Para ter um policial Para não deixar você morrer Vamos ter más consciência Parar com essas corridas Desenfreadas Água e direção Nunca deu certo Poxa vida Vai num táxi A gente é um taxista Juntam dois, três Para tomar cachaça E nunca Dez reais Ou trinta reais Dez para cada um No primeiro bar que tem Mas é triste O cara que é Aciafa é uma fã Vai dirigir um carro Para matar um pobre Do médico E salvar tantas vidas Aí dizem Não, não sei o que Enfim Eu quero parar com isso Eu quero fazer Só a minha parte Eu vou soltar esse passarinho Aí você depois Faça uma parte de vocês Em cima de tuas grátis Você veio Botar um sapato Um morto maior Do que o pé dele Porque eu vi só andar De ginéria Dentro do mar Arranjaram emprestado Um sapato Para fechar a tampa Do caixão Num dar Dois tufos de algodão No nariz Dois no ouvido O bifão verde Morreu de cana E as flores De papel salofone Cravam o bifão As abelhas Já tomando conta Do inteiro E o bifão lá Duro Menino feito rato Só é o que o copo Sabe fazer É menino É menino Se arrastando De um ano De dois, de três Agarrado nas alças Do cachorro Puxa para um lado E as As caixas Que você vê Se balançando E o cartão E o menino Paiinho Fique com nós Paiinho Não vá não Um bebo de lado Desafiando O sentimento Dos meninos Jogou mil Se ele se paga E a caixinha Puxa para lá E a caixinha A fé é alterada E chorando Aí chegam os filhos Chega de um Para um Aí eu disse Por gentileza Ninguém tem Um calmante Para a mamãe Não A mamãe Tá tão agitada Nesses enterros De porta Sempre tem um doido Na porta E o doidinho Lá encostado Quando falado No revés É um doido Metriam a mão no rosto E a gente Embruiu Num pedaço De papel Do balcão Olha O café Parecia um de Sorrisal O de Azefão De 500 miligramas Aquele de Avançado Touro Putaram na boca Da velha Você sabe A velha Comparticita Com o marido Do rio Quando ela até gosta De galinha Ela não sabe Tome água E a velha Ah E o comprimento Sem fazer É velho É faz depois Aí o Eduardo Fiz Pelo amor de nosso senhor Ninguém tem uma garapa Ninguém tem Nada para dar No banho Doido foi no estoque Meu Quando passou Os quatro filhos Que ela doou Duas mil miligramas Arranjando Algum banquinho A velha Sentiu Estilado Do caixão Com pedaço De pano Tangei Na mosca Do morro E não tinha força Nada Era só Bodejando Não saia Não a palavra Inteira E azefão Tini E ela Uns bebe Que bebiam Com o marido Dela Pergunta logo Os bebe Um encostado No caixão Fezinho Cachaceiro Pulou um caba desse Cachaceiro Tinha que morrer Do canto Sabe quem matou Esse homem Aí todo mundo Parou Susfiro Apesar Susfiro Esse homem Tomou 35 anos De canto Comigo Lá no círculo De manhã De tarde De noite Nunca teve Uma tosse Esses meninos Inventam Trazer ele Para a capital O homem Vai Tem um colapso Sabe o que é um colapso Um colapso O homem Vai Colapiou Leva o nele Para o hospital O médico Sem conhecer ele Aplica um soro Mata o rapaz Ele nem tira Em minha cabeça Que foi um soro O homem Dez 35 anos De clã Nunca tinha visto Um soro Na vida dele Aplica um soro Foi um soro Foi um soro Eu entrometi Ele lá Diz Força o mesmo Força o mesmo O que é que vai Força o mesmo Na noite Chegou o irmão do morro Tava lá pro lado De feira de Santana Esperando Umas bacinhas De gelo e baixo Para conservar o morro Se abraçou E a punhal Geraldinho Olha como ele Está diferente Aí o asiladozinho Tarda pelo cacho Também Três dias Sem beber A servida Deu Seu bem Não Ele Rapaz Ele tomou Quero ver se essa Porra Presta Daqui a pouco Chegou o filho dele Vira o pai Cabeça Seu bem Tu rapaz Tomou Quatro bichos Desse de viaga Partiu Comeu logo Uma burra Tava amarrada Aqui Quando desengatar Tinha ele de cima Ele partiu Foi pro lado de lá Aí o rapaz Saiu atrás Vira o pai Ele disse Olha Comeu a mulher Do farmacêutico Aqui Isso vai dar Uma confusão Tão grande Ele entrou No banco de casa Tava empregada No terraço Com a mangueira Na mão Ai ai Viu o papai Ele disse Olha a desgraça Que ele fez Deu três Aqui em mim E comeu Tua mãe também Que fazia mais de 40 anos Que ele não comia Se ele foi pra onde Ele disse Tá em cima Não tem nada Atrás De comer um gato Lá Rúdido Já rodou Rodou Por isso que eu não tomo aquela porra Deixa do jeito que tá Olha Do jeito que tá Esse negócio O médico disse Você tem que fazer sexo Quanto tempo você faz sexo Eu digo Doutor Eu faço sexo Uma vez por ano Porque o homem Depois de 40 anos De casar Doutor Que faz sexo De 15 em 15 dias Você é um tarado Aí ele disse E por que você tá alegre Eu digo É porque é hoje Mas me diga uma coisa O cara pega um celular Aí manda pra mim Porque não sei como você recebe essas coisas Mas eu recebo com a tristeza Eu acho que é muita falta de assunto Até pra pesquisar Ver uma coisinha engraçada É bom Mas pra ver a tragédia Notícia ruim Tinha um cara Que eu mandei meu filho Tirar ele Porque de manhã cedo Eu mandava Bom dia Aí ele mandava Sabe que ele morreu Ai tomando água Bom dia Que papai do céu Te abençoe Que hoje seja um dia lindo Bacana, né não? Eu mando Que seja pra ti também, meu irmão Que hoje seja um dia diferente Melhor do que ontem Tal, tal Pra que eu fui mandar? Aí ele manda pra mim Nossa senhora Está entrando em tua casa Não quebre essa corrente Mande pra 72 pessoas E no final do dia Aconteceu um milagre De um pai Dos calos Do caralho Deu dedo Aí passa Notícia de quem morreu Jogador de futebol Sabe onde é a futura Não sei quem A irmã de fulano Botou a perna de lado E apareceu as partes íntimas Não sei o que Rapaz, já vai Aí tem um Tadum Como é o nome Desses pacotinhos Que ele Espreme as notícias E tudinho Bota no lugar Só Um postzinho, né? Mandaram pra mim Um PDF, né? PDF, né? Mandaram um PDF pra mim Eu fui abrir Tinha 62 Tinha 62 Agora imagina eu Com 42 anos de casado Com a mesma mulher O chibio Quando eu abri o PDF Eu só vi três O mais velho que tinha Tinha 20 anos Eu só vi três Vi um papudo Vi um bicudo Vi um bicudo E vi um cansado Aí eu fechei Fechei porque um cabra desse Que ia acabar com a minha casa Imagina eu vindo Aqueles bichos Bem eu vim Chegar em casa Que veio a minha mulher Com aquela buchada No meio das pernas Que eu vou lhe dizer Eu sou fiel A minha mulher Mas eu digo a ela De filha Quando chega nessa Idade De relacionamento Eu vou apagar a luz A gente só faz No escuro Porque aí você pensa Num gatinho Num artista Em quem você quiser E eu penso também Em uma bichinha Dessa da praia Do rabão E tal Tudo certo? Tudo certo Cheguei em casa Pra você ver Como o sexo Na terceira idade É preocupante Mantenha sempre No lado da parede Do seu quarto Um extintor de incêndio E o número do SAMU E o acidente Já acontece Aí eu volto Fico nu Ela nua também Eu desliguei a luz Em tudinho Aí comecei a pensar Pai Bicha meia bamba Vamos pra cá Põe eu não errei o buraco Acertei Numa tomada Do abajur Só veio aquele Clarão Dentro do quarto Os meninos lá embaixo Correram Acenderam os disjuntos Tontinhos Tava eu todo esturricado O pau preto na mão E minha mulher reclamando Que merda é essa Só quem gosta É tudo Olha o que Não tenho mais condição Não tenho mais condição não Não tenho mais condição não